Porque tem jogo e mudei a tela, vocês já estão vendo aí, bora pra partida porque tem jogo meus amigos! Enquanto eles temos o feitizado andando tranquilamente, o Tony e o também, o Vant tava dentro do armário E o Flood tá com a framigerada, ele tá com a bendita, ele está de nurse! Ele já encontrou uns sobreventes ali, vai dar um blink, vai conseguir acertar esse primeiro hit para o time Em cima do sobreventes do time da Affliction, já deu o segundo blink e conseguiu derrubar, hein? Belo predict Conseguiu derrubar, deu um belo predict e acaba conseguindo já derrubar o primeiro sobreventes Então com isso vai trazer o primeiro ponto para o time da Sinners! Esse mapa, quando a Mercy tá muito bem afiadinha, você tá confiante com o boneco Porque esse mapa se torna um mapa muito forte para a Nurse, não tem nem o que falar, né? Vamos ver como é que a Affliction vai se comportar, né? O Flood teve um gancho muito, 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 muito rápido E apesar de ter puxado um gerador muito rápido também, os meninos da Affliction Mas vai ser um joguinho, ossinho de Rue, né? Agora já veio a segunda queda e Chess, vamos lá! É, meus amigos, a situação começa a ficar complicada para o time da Affliction O Flood tá bem afiado, ele já dá um segundo click, ele já consegue derrubar o Bande E com isso garantindo mais um ponto para o time da Sinners! É, 2x1 e a Sinners fica na frente novamente Enquanto isso, o Stanley tá andando tranquilamente pelo canto do mapa Já viu um Totten pegando fogo, fez nada, vai mudar do gerador O Tonio tá andando tranquilamente, o Bande tá mofando O Flood tá procurando, ele quer ter informação aonde estão os outros sobreviventes Ele tá segurando, a mãozinha da Nurse já ficou branca Já tá no máximo, tá carregada, ele só tá esperando Pra ter informação aonde estão os sobreviventes O Flood blinkou, já encontrou ali pelo canto, parecia o Little Stanley O Stanley foi pro canto do mapa Escolheu atrás da parede, ele quer tirar a visão do Flood Pra impedir que o Flood consiga acertar esse hit muito rápido Enquanto isso, o Flood já foi atirado O Flood se encolgou uma segunda vez E acerta o hit pra cima do Stanley O Stanley pega vantagem por causa do hit Sai correndo, mas a Nurse... Ih, Garrou! Garrou, não fez a dieta Ficou com a pancinha presa e acabou ficando garrada ali atrás Enquanto isso, o Flood teleporta, dá um beijo no chão E consegue derrubar o Little Stanley Enquanto o Little Stanley é pego O Featizada tá terminando o gerador lá pelo outro lado do mapa O segundo gerador da partida é feito Dois a dois, tudo igual Enquanto isso, o Flood vai levar o Stanley lá pra baixo, lá pro base Situação complicada O Flood gosta muito de jogar nessa situação Em cima do 3G dele, um base ainda Um gancho embaixo Ele não precisa tirar o pé daí O jogo dele vai ser bem facilitado por esse base Vamos ver como é que os meninos da Friction vai se comportar, né? Se ele conseguiu... A gente já tá cansado ali, errando o time da Paladin Que acabou entregando uma DAW de graça para o Flood Olha, como eu falei pra você Ele tá confortável nessa situação aí Não tem o que discutir Ele simplesmente vai voltar Vai deixar ferido E o devorador de roupas é ativado Ativado Segue essa queda com facilidade Tem dois no chão Um machucado no base Que acaba de dar um dead hard e fugir E o Toyo vai terminar o gerador O bom dos meninos da Friction Que mesmo assim eles estão fazendo gerador, né? Vamos ver o que o Flood vai fazer agora Ele tem que buscar jogo Tá com o devor ativo Ele tem que buscar jogo E até agora tá 4x3 para o time da Sinners Os meninos da Friction Acaba de levantar ali Então tá mais tranquilo a situação pra eles Mas eles ainda tem que encontrar esse Totem E retirar o Totem Antes que ele pegue 5 stacks O Flood tá tentando dar o teleporte ali Tá tentando pegar o Fadezada Ele acaba derrubando o Fadezada E ele vai voltar pro base Pra dar uma olhada Enquanto isso o Lirio Stanley tá percorrendo o mapa Ele deve ainda procurando o Totem E o Fadezada tá ali se recuperando E o Toyon vai tirar o Vande do base Tirou o Vande do base E... Que isso? Boa! Belo tanque, belo tanque Como o BT impediu o Flood de derrubar o Toyon ali De primeiro momento Já viu onde é que tem um Totem ali? Não sei se você percebeu Já viram um Totem ali em cima Sabe que tem um Totem pegando fogo ali em cima Vai ser muito complicado pros meninos Se eles não conseguirem tirar esse Totem O time da Affliction já tem informação Onde estão os dois Totens Eles estão tentando se posicionar Pra poder retirar Pra descobrir qual deles é o devorador de roupas Mas só que a situação tá complicada Porque é uma Nurse Os Totens não estão tão longe assim E a Nurse consegue patrulhar com facilidade esses Totens Sim, eu acho que o Flood vai pro certo Eu acho que ele vai tentar puxar o Slug nessa partida Você pode ver que ele não tá nem se preocupando em fazer gancho Ele quer ir pro Slug mesmo Sem medo de ser feliz Devore e Hope ativo Nurse, esse mapa Não tem o que fazer É isso mesmo A situação tá muito complicada pro time da Affliction A Affliction vai ter que jogar o que eles sabem E o que eles não sabem Pra tentar sair dessa situação O Flood acaba derrubando mais um ali O Toyo vai pro chão A Fedizada tá no chão E a galera tá rondando ali o Totem Pra tentar atirar O Flood vai pegar o Toyo do chão E vai levar ele pro gancho Pra garantir mais um ponto Para o time da Sinners E com isso é 5 a 3 pra Sinners O Flood já dá o Blink ali procurando quem tava no Totem Ele vê que o Wand tá ali Ele sabe que o Fedizada foi levantado E ele vai voltar lá pra cima Olhou ali Viu que o Toyo ainda tá no gancho Que ninguém tirou Blinkou pro Totem Viu que não tem ninguém no Totem Enquanto isso ele tá olhando ali a área E os outros sobreviventes estão aonde? O Leroy Stanley vai grudar no gerador Junto com o Fedizada ali Enquanto isso o Toyo tá mofando E o Wand vai pra tirar o Totem Ou não Não, eu acho que eles perceberam Que o Flood tá rondando esses dois Totem Ele não vai sair desses Totem Então eles tão aproveitando esse momento Pra fazer Vamos fazer gerador Que é o que a gente tem pra fazer E seja o que Deus quiser E eles tem que torcer muito Pra aquele Totem Que tá ali na frente Ser o Devore Porque se for arruinar Vai complicar a partida pra eles Porque o Devore tá em cima De um gerador, né? E ele patrulha muito tranquilo Com essa nurse Esses geradores aí E com esse gerador sendo feito E era o Devore Meu amigo Que azar do Flood O quarto gerador foi feito 2.5x5 Tudo igual E o Devore A dor de roupas foi retirado É muito azar para o Flood Ele tem um trigem Pelo que eu tô vendo Um trigem extremamente forte Mas Se os meninos trabalharem direitinho Fizer o reset Eles conseguem puxar esse último gerador Talvez o Flood Consegue puxar mais um a-kill Tranquilamente nessa partida Mas eu acho que os meninos Nesse momento Eles precisam Dar um slowdown nessa partida E resetar Porque fazer ferido Não era o Devorador de roupas Não era? Não era o Devore Porque sumiu ali Eu pensei Nossa, era o Devore Realmente complicou 100% E o Totem Que é o Devore Tá no meio do Trigem Complicou 100% Mas Olha o gerador sendo feito Meu amigo É E é por isso Só precisa ganhar o tempo Mas já tá voltando Será se ele tem informação? Será se ele sabe Que o gerador tá sendo feito? É Meus amigos Ele vai observar agora Agora é a hora Agora é a hora Agora eu entendi Agora eu entendi O motivo De eles não se resetarem Meu Deus 9-9 Amigo O que que foi isso? O Fendi Zada cai O Vande toma o cat Meu amigo A situação complicou O gerador tava quase acabando E com o Vande sendo eliminado É mais um ponto Para o time da Sinner 7x5 E o gerador foi feito Na cara do Fendi Beleza Eles quiseram Eles já Entendem a estratégia do menino Quiseram fazer o máximo de pontos Que poderia fazer em geradores Nem tanto tentar os escapes Mas fazer o máximo de pontos Para poder Deixar para o killer deles A batata Vamos ver o que vai acontecer É Agora tá 7x7 Tudo igual por enquanto aqui O Fendi tá correndo atrás Do Lilo Stanley Agora a esperança dele É que o Fendi Zada Tenha uma surpresinha ali Consiga levantar Sozinho Para ver se consegue Aquele Pelo menos Aquele pontinho de escape Para diminuir A dificuldade Que o killer vai ter Para recuperar esses pontos O Fendi tá ali Segurando o blink Vai chegar perto Do Lilo Stanley Lilo Stanley tá girando Girando pro lado Eu desligo e curto E consegue dar No segundo Digo O Lilo Stanley Para tentar garantir Aquele ponto do portão O Fendi falou assim Pera aí Como assim? E olha onde que tá O corpo do Lilo Stanley Meu amigo Morreu na praia Meus amigos Morreu na praia Tão perto Mas tão longe Meu Deus E é isso galera Daqui a pouco Tamo de volta Com o segundo Confronto Tipo Ainda tem muito A evoluir Mas tá jogando Muito bem Que é o Mantinhas Vamos ver como é Que ele vai se comportar Nessa partida Contra a Sinners Que querendo ou não Temos uns meninos ali Bem experientes Em campeonatos Vamos ver como é Que vai ser Partida pra ele Já tem a primeira Localização Olha que a sua Shazinho Bora lá Que já começou a partida E a gente vê que o Nick O Nick do Killer É uma homenagem ao The Shadow The Shadow Love You É Rapaz É isso E ele já consegue acertar O primeiro hit Ele pra cima Do Sate Enquanto isso O Fenizeira Tá cuidando do gerador O Sate Vai tomar o segundo Blink Já vai ficar aí Viu o Dead Hard Saiu no limite Da honra E o gerador Tá sendo feito O gerador Tá sendo feito Ele vai atrás Vai brincar E vai tentar Acertar Ali O sobrevivente Mas o Sate Tá correndo Pelo canto do mapa Tá impedindo ali De tomar esse hit Vai pro campo Pra fazer sua vida Conseguiu derrubar Vai pegar E já vai levar O Sate Com isso garantindo Mais um ponto Para o time Da Affliction Mais um ponto O Sate O Sate fez uma jogada Muito inteligente Você pode observar Que ele levou em cima Dos gentes Que estão fechados Justamente Pra poder dar espaço Pro pessoal Da Da Signers Conseguir buscar Esse 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 gerador E Pode observar Que a Fang Já tava preparada Provavelmente Assim Essa Fang É um BT Ela já tava Muito preparada Ali do lado Pra fazer esse save A gente vê Que enquanto isso Um gerador Foi feito lá Do outro lado Ele esperou Conseguiu Pincar E conseguiu Dibbar o Finiseira Muito bem Muito bem jogado Agora Finiseira foi Puxão Vai ser enganchado Garantindo Mais um ponto Para o time Da Affliction Finiseira tava esperando Um Prediction Lá atrás Ele só saiu correndo E bateu de frente Com a Nerdy Abraçou ela Basicamente E enquanto isso Ele já vai teleportando Tá procurando Ali pelo mapa Os sobreviventes Finiseira tá mofando O site tava se resetando O Vini tá agachado E o Bucky tá Grudado no gerador Enquanto isso Ele vai fazer Aquela proteção Ali Vai ficar ali em volta Tentando Garantir Esse struggle Mentira Porque ele acaba Por encontrar o Vini Dá o blink E consegue acertar o hit Ali no limite Já deu o primeiro hit Já viu que o Bucky Tava se posicionando Pro save Vai segurar o blink E vai pensar O que vai fazer agora Blinkou novamente Foi no Bucky Não vai conseguir Aceitar o hit Enquanto isso Os outros sobreviventes Já vão se posicionar ali O site tá resetando o Vini E ninguém vai Pra salvar o Finiseira No momento Provavelmente Eu acho que a melhor jogada Do Mantas Nesse momento É o struggle Do Fini Né Não sei se ele vai conseguir Vai precisar O Bucky vai precisar De mais um survivor Ali pra poder ajudar Vai ter struggle Vai ter struggle Vai ter struggle Não tinha conversa Era a melhor jogada Do Mantinhas Mesmo agora Vamos ver Como é que ele vai Descomandar Já acertou um hit No Vini O Bucky Tentou chegar pro save Mas o Mantas Tava ali Já se posicionou Não deixou salvar O Finiseira Acabou entrando em struggle E conseguiu um hit Gratuito pra cima do Vini É meus amigos O Finiseira vai ser retirado Do gancho Agora é a hora do Mantas Ele vai tentar garantir Uma queda ali Pra cima do Vini E se bobear Já vai voltar Direto no Finiseira Mas ele não consegue Acertar o hit Ali Deu um blink curto Não conseguiu acertar Vai brincar Deu um blink curto E consegue Deu um golpe O Finiseira Enquanto isso Tava sendo resetado É Agora se ele achar O Finiseira Ele vai em cima Até a morte Não tem o que fazer O Finiseira Vai ter que se esconder No mapa Já foi struggle É Agora tem que tomar Muito cuidado Tem que jogar Muito esteve Com o Finiseira É basicamente Menos um no jogo E o Vini E o Vini Já pulou do gancho Saltou com tudo Não queria saber Não quer perder tempo Ele quer fazer Os geradores Enquanto isso O Mantas Já encontra ali Lembrando que O Mantas Tá com o Nick Ali em homenagem Já tá enxendo Tá enxendo Te amo Meu Deus Shadowzinho Que joga Muito também Com essa Nurse Já tive o prazer De jogar contra E eu vou te falar É encardida Amuletinha encaixa ali E o site Escapa de cair Enquanto isso Mais um gerador É feito 14 a 11 Aqui Em CooTower Jogada clássica Os meninos Estão fazendo Uma jogada clássica Que quer ir Pro cantinho do mapa Ver que não tem o que fazer Vai pro cantinho do mapa O mapa cai Abre espaço Pro survival E você fazer gerador E é o que tá acontecendo E é o que tá acontecendo Né Vamos ver Eu acho que agora O Mantas Pra conseguir Uma boa jogada Ele precisa achar Esse filizeiro Ele achar o filizeiro E tirar desse momento Vai ser muito bom Pra ele Vamos ver Se ele vai conseguir Ele consegue Estabelecer O equilíbrio Da partida Pro lado dele Enquanto isso Ele já tem informação Que tinha sobre o evento Fazendo o gerador Ali Ele viu o filizeiro Não vai comitar A tira do filizeiro Ele vai atrás do Bucky Porque o Bucky Tá grudado no gerador Ele vê que o site Já é retirado do gancho Ele tá Já tem trekking Já tem trekking Que o pessoal tá lá O Bucky Esperou em cima Do Rei Leão Só pra bugar O blink da Nurse É uma jogadinha É uma jogadinha bem clássica Contra a Nurse Principalmente que ele sabe Que ela não tá Esticando muito No segundo blink Então tipo Ali fica bem difícil De fazer aquele blink Ou você passa muito Ou você fica Então ele fez a jogada Certo Foi muito boa Achou o filizeiro Que belo blink Do Mantas Meu Deus O Mantas tava posicionado ali Tava procurando Sobrevente E acaba encontrando O filizeiro ali Campando uma parte Coisa feia E tirou do jogo Tirou do jogo O filizeiro vai pro chão Ele vai ser pego E vai ser retirado Da partida E com isso O Mantas vai conseguir Trazer um pouco de paz Pro seu coração Um pouco de equilíbrio Nessa partida Provavelmente A próxima A próxima call Do Mantas Vai ser Ter o tracking do set Porque ele tira o set do jogo E vamos ver O que que vai acontecer Vamos ver se ele vai conseguir Achar o set no jogo E etc Ele não pode sair muito Dos geradores dele Provavelmente Vamos ver o que que vai acontecer E eles querem deixar o trigem Achou o set Meu Deus Que boquinha santa Caraca meu irmão O Mantas já tá teleportando Já vê que o set tá aí Indo pro canto do mapa Pra tentar ganhar mais tempo Pra eles terminarem Aquele gerador Que estava bastante adiantado Ele voltou no break Deu o dead hard E impediu O Mantas De derrubar ele De primeiro momento E com isso Ele ganha muito tempo Na chase Mas não tem o que fazer Vai pro chão Mantinha Acho que o Mantas Está muito nervoso Porque ele já sabia Ele caiu em todos Os dead hard do set Até o momento Ele sabia desse dead hard Mesmo assim Ele arriscou o hit Eu acho que é um Quesito nervosismo Vamos ver como é que Ele vai se comportar Agora nesse 2x1 Faltando um gerador E eles Se pode observar Que eles tiraram O trigem dele Vamos ver como é que vai ser Essa vida do nosso querido Mantas É O quarto gerador Foi feito Garantiu mais 2 pontos Pra Sinners A Sinners agora Está com 17x14 Pro time da Sinners O Mantas Já acaba de encontrar O banqueiro E agora é a hora Pegar e derrubar O banqueiro Derrubou Vai atrás Vai atrás Vai atrás do Vini Ele tem que ir atrás do Vini E impedir que ele faça Esse último gerador Pra garantir a vitória O Mantas Está brincando por aí Está procurando o Vini Só que o Vini Está sorrateiramente Está perto ali do banque Está se escondendo Está se posicionando E o Mantas Vai atrás Está procurando ali Está preocupado Ele não quer deixar Que mais nenhum Gerador saia Nessa partida Porque com isso Eles conseguem garantir O primeiro ponto Para o time da Affliction E vai ficar tudo igual Enquanto isso O banque Está rastejando Ele está tentando Se afastar E o T-Shadow Vai com o cara O T-Shadow O T-Shadow não O Mantas Bosta Eu sabia que Eu ia bugar O que eu sabia O que eu sabia Enquanto isso O Love Who Vai atrás Do nosso Muito bom O banque Está se rastejando O Mantas Está procurando E o Vini Está agachadinho Ali Sorrateiramente Só esperando Vai esperar o banque Morrer E tentar Fudir pela escotilha Ou talvez Tentar fazer Aquela jogada clássica Essa jogada É uma jogada Muito difícil De ser encaixada Porque não é fácil De você se esconder Sendo o último É um mapa Querendo ou não Esse mapa Não é um mapa Assim muito simples De você se esconder Apesar das pessoas Acharem Ele não é tão simples E o que acontece Eu acho que ele vai Esperar o Bucky Chegar finalmente No finalzinho No finalzinho mesmo E o que ele faz Ele levanta o Bucky E o Mantas Não pode derrubar O Bucky Mas se não é morte Certa Então tipo Ele vai ter que Comitar a chase No Vini Enquanto isso O Bucky vai Ali protegendo O Vini Ou fazendo alguma Ação na partida Justamente O Mantas Tá procurando Ele tá ali O Vini Tá acompanhando O engraçado É que o Vini Vai acompanhando O Mantas Peraí O Vini Tem tracking Da Hatch É isso? Parece que sim Ixi Ele tem Tracking Da Hatch E pro Mantas Ter pego Ele deve ter Tracking Também É meus amigos Agora vai ficar Decidido No final do game O Bucky Vai ser enganchado Garantindo mais um ponto Pro time da Fliction E ele vai lá Ele vai dar uma olhada Ele tá observando Tá procurando Aonde que tá o Vini O Vini tá ali Do lado do gerador Feito Perto da Hatch Achou Achou Complicou a vida Complicou a vida Vamos ver Como é que o Vini Vai se comportar Nessa jogada agora É meus amigos O Mantas Vai atrás Vai dar o hit No Vini Agora o Vini Tem que correr Tem que Tá se matando Tá se matando Tá se matando O Bucky Tá se matando Tá se matando E com isso é mais um ponto Pegou O Vini vai cair Acabou Meus amigos O Bucky tava tentando Se matar Ele morre É sacrificado 17 a 17 Aí agora o Vini Foi lá Morreu E com isso É 19 a 17 Meus amigos Vocês sabem O que isso significa? É Vitória Da Affliction Garantindo esse primeiro ponto Um a um Tudo igual no campeonato E rapaz Vamos ter campeão mundial Então em campo É Tafarel E já tamo na partida E ele tacou O Tafarel Já puxou O Blightzinho Como já era suspeito A gente tava falando Aqui na transmissão Atrás Esse Blight Com certeza Ia ser puxado Bora ver Como é que ele vai se comportar Nesse mapa Já consegue o primeiro hit No Buck Tafarel Já consegue Dar ali o primeiro hit Pra cima do Buck Mas é stunado Pula pallet Para Quebra pallet Vai usar o dash Vai bater ali Vai bater Ele vai bater Ele vai Será se ele consegue? Prefere quebrar a porta Sabia que não conseguia Acertar o hit Ele pra cima Ele já tem informação Onde tá o sobrevente Já viu o sobrevente Correndo no meio da rua E dois fazendo gerador Lá em cima Da main build E você viu Que ele já tem tracking Que tem Maybe um Um life ali Porque ele saiu muito longe Amigo Que curva foi essa? O Tafarel Chegou Metendo 180 E de um No Buck Em cima Na pallet Garantido O primeiro ponto Para o time da vida É aquele famoso Por isso que Quando eu tô em treino Eu não sei Se eu já falei Isso pra vocês Mas quando eu tô em treino Jogando Normalmente A gente joga em treino Contra o Selva E sempre que eu tomo Um hit desse Eu xingo tanto Eu xingo tanto É feio xingar É Mas eu xingo tanto Eu falo O boneco infeliz Porque esse boneco Ele tem a capacidade De dar um 180 Que sei lá Parece que não existe No planeta A gente já viu Que passaram o sabão Em todas as paredes Ali do salão O salão tá limpinho Salão tá limpinho Já podemos saber Que tá limpinho Tá bem saboado O Tafarel já pega O Bunk ali O Bunk não tinha O surpresinho Já vai pro seu segundo gancho Agora meus amigos Acabou de começar Cinco gente Segundo gancho Cinco gente Me tira quatro Quatro Me tira três Os meninos Os meninos tapando É pra derreter Rapaz Olha lá Dois a dois Tudo igual Aqui Cinco gancho O que? Os meninos Pôs a gente Pra queimar a língua É isso É meus amigos Eles não deixam O narrador Ter razão Aqui Não Jamais Tá dois a dois Tá tudo igual Aqui no salão Enquanto isso O Tafarel já vai fazendo A proteção ali No Bunk Mas pelo visto A barrinha do Bunk Pausou Se pausou Já sabemos o que é Né? É meus amigos A situação tá complicada Ali O Tafarel achou Que tava com o jogo Na mão ali Mas a galera Da assina Eles não quis nem saber Não é que é Ele vai pro camaradagem Voltou Ih Complicou hein papai Meu Deus Conseguiu a queda O Tafarel passa direto Acaba derrubando O Finizeira ali Já vai pegar Já vai garantir O ponto pra ele Pro time da Affliction E já vai buscar O Bunk Pra retirar ele da partida Três a dois Jogou muito certo Jogou muito certo Já esperando Que o Finizeira Ia fazer esse save De BT Já passou reto Do Bunk Que ele realmente Não tem como fazer O Tancas Que a gente fala E conseguiu Esse hit maravilhoso O Senha ali Usa a pallet Com sabedoria Pega e estuda No momento correto E ainda joga Uma biliminha Pra fazer Com o que o Tafarel Perca a festa Ele tenta correr Não consegue bater em nada O Bunk Foi resetado E o Finizeira Enquanto isso Tá com o pato Ele tem informação Dos geradores Que estão sendo feitos Ele tem informação A questão Sobrevende Já viu Que o Finizeira Foi salvo E vai atrás Pegou o rastro Não quer saber Do Finizeira Ele quer ir atrás Dos outros Sobreventes Quer ver se Por sorte Acaba encontrando O Bunk ali Mas só que ele Acaba correndo Aquela corrida espacial No meio do nada Ele já encontra O Finizeira ali Ele vai atrás Do Finizeira Vai tentar garantir Vai tentar garantir O Finizeira Dá uma piscadinha Tenta girar Não consegue O Tafarel Vai deixar no chão Ele vai lá No gerador Mas o gerador Foi feito Antes dele chegar 3x3 Tudo igual Ele vai conseguir Esse hit Nossa Muito bem jogado Pelo 100 O 100 joga Com sabedoria Evita levar Esse hit O Tafarel Vai rivar Vai dar uma olhada Ali Que ele tem informação Que o gerador Em cima da forca Tá sendo feito E quem tá fazendo O gerador em cima É o cara do BL Né Eu não cheguei a ver Quem que era Quem que é É o Vini O Vini Utiliza o BL Com sabedoria Lá vai o Tafarel Vai conseguir acertar O hit Consegue acertar O hit Pra cima do Vini Enquanto isso O Bunk Tá grudando Do gerador E o Finizeira Foi levantado E ele encontrou Tafarel Acaba encontrando o Bunk O Bunk Tava ali Esperando Girando pro lado Girando pro outro Vai conseguir acertar O hit Consegue acertar Muito bem encaixado Muito bem encaixado Esse hit O Bunk Provavelmente vai Dar adeus A partida agora Vamos ver Ele vai torrar As palhas de tudo Justamente pra segurar Esse jogo Nossa Muito bem jogado Pelo Bunk O Bunk Que isso Gente do Tafarel Com tudo ali Impediu Ele de cair Obstantaneamente Mas não tem muito O que fazer A Palette Ele não é muito safe E o Bunk Acaba indo pro chão Mas ele ganha O tempo que era necessário Pro quarto gerador Ser feito O gerador da Da forca Provavelmente já tá sendo feito O do Bunk Também tava bem avançado Vamos ver Como é que o pessoal Vai se comportar E foi feito O gerador do Bunk Olha lá Lá no fundo O gerador finalizado É 7x4 Pra Sinners O Tafarel já encontrou Com o Vini O Vini vai dropar A Palette Sefer O problema é que O Vini tá machucado O Tafarel tá tentando ali Encontra Pegar o Vini rápido Respeitou O que soube da Palette O Vini jogou ainda Vai bater de um lado Vai bater do outro Passou direito E tinha o deck O Vini jogou O que soube ali Impediu Endgame Foi iniciado Garantindo mais um ponto Para o time da Sinners É 8x4 Enquanto isso O Vini tá jogando Todas as falas Tá tentando se manter vivo E o time da Sinners Vai chegar pra dar aquela tacada Vai tentar o Tankas Ele só precisa Parar embaixo Ele não precisa subir Pulou O Vini pulou O Vini era o cara do BL Vai tentar passar direto Pegou Ele Ele vê que o Finizeira Tava ali dentro da moitinha Esperando pra dar aquele save De lanterna O Vini O Vini não foi pro gancho ainda Vai ser 3 pontos Provavelmente Que ele vai garantir Foi uma bela pontuação Esse mapa As pessoas Por mais que as pessoas Acha que é um mapa Ótimo Pro Blight Ele não é assim Essas mil maravilhas Vamos ver o que o pessoal Da Sinners vai aprontar Se eles vão sair Ih, é basement Ih, é basement A situação vai ficar complicada O Finizeira tá machucado Lembrando que o Finizeira Também já foi pro gancho Mas foi só uma vez Será se vale a pena Mesmo trocar esses pontos? É complicado É complicado essa troca Ele vai ficar aí Ele vai sentar aí Ele vai garantir Esses 3 pontos Ele vai querer garantir Esses pontos Vamos ver o que que é Não conseguiu Vamos sair É isso mesmo É um mapa complicado Querendo ou não As pessoas Acham que esse mapa É um mapa muito facinho Para o Blight Não é um mapa fácil Para o Blight Porque tem muitos lugares Que complica A jogada dele E Foi o que aconteceu O Tafarel Ele conseguiu Achar Esse Vini ali Que foi a jogada Certa dele A ser feita Então tá tudo certo Bora que tem partido Ele já tá Já chegando Dando o primeiro hit Sim Já conseguiu Achar a primeira A primeira vítima dele Vamos ver Como é que ele vai Se comportar Aí Provavelmente Ele já vai sair De dash Vamos ver Ou não É Não tem muito O que fazer Meu amigo O que que foi Isso O que que foi isso O Tafarel Deu Uma jantada Magnífica Para cima do site Infelizmente caiu Mas se consegue Dar esse fast vault E sair do set E entrar Para os highlights Com certeza Pode clipar Pode clipar essa parte Aí Que foi Manda lá Para o DVP Que foi Eu só senti Essa paletada Eu senti o suco A gente já vê Que um dos totens Volta Sua partida Já foi de base Já tiraram O totem Do set Isso não é Uma coisa Muito legal Se acontecer Né Porque Ele vai precisar Dos tombos Para conseguir A famosa pressão Né De mapa Né Em cima dos genes E ele já encontra O hero Stanley Ele novamente O hero Stanley Vai pro chão Novamente Do outro lado Um gerador Já apita Já tem informação Onde tem sobrevivente Fazendo gerador Vai pegar o hero Stanley Será se o hero Stanley Tem Não Tem Surpresinha Mas outro gerador Já apita E o gerador lá de cima É feito E com isso Vai ficar 12 a 8 Para o time das filhas E o gerador é feito 12 a 9 Enquanto isso Dois geradores foram feitos Tá parecendo a situação Na partida passada Né Sim Tá bem parecido Vamos ver Vamos ver como é que vai se comportar O little Stanley Né Porque Ele foi salvo agora Ele não pode ser achado Muito rápido Porque ele precisa ficar vivo Ainda mais Pelo menos Mais um gerador Vivo Né Vamos ver como é que o O 7 vai se comportar O 7 vai se comportar também Nessa situação Né O 7 está tentando buscar Ele escorregou Mas consegue acertar O hit para cima do Vandy O Vandy vai correr O 7 está esperando Voltar ali a recarga Para conseguir Ir atrás Do Vandy E conseguir mais uma Ele precisa executar Ele precisa executar Daws muito rápido Para garantir O Vandy tentou ali Dar um vale o bloco E acaba caindo E vai pro chão Foi pro chão Vai ser levado pro gancho Vai ser enganchado Garantindo mais um ponto Para o time da Seeders É 13 a 9 Eles estão no slowdown Fizeram o reset completo Vamos ver como é que eles vão comportar Agora no jogo O Fede Zada está indo Para o Fede Zada Indo pro save ali Enquanto o Toyo está em chase O Sate está correndo atrás do Toyo Ele está grudado no gerador Como ele deve fazer É o certo Ele precisa tirar mais um gerador Se ele tirar mais um gerador E morrer Não tem problema Nessa situação Ficar três com dois geradores Não tem problema Desde que seja tirado o Trigem Do Sete Não vai ter problema O Lillian S3 sair da partida Porque ele já fez o papel dele Foi justamente Três geradores Um a kill Tá tranquilo Ainda pro time da Aplica Vamos ver como é que O Sete vai se comportar Eu confio muito na gameplay do Sete Que querendo ou não É complicada Enquanto isso O Sete já vai escutar Ele já vê um sobrevivente Já vê que o gerador Apitou lá do outro lado do mapa Ele está procurando o Tracking ali Ele vai atrás Ele já encontrou o Vandy O Vandy está machucado O gerador lá do outro lado Vai ser feito É o terceiro gerador da partida O Lillian S3 está fazendo o outro E vai ser mais um ponto Para o time da Aplica Que varado foi esse? É meus amigos Tem que tomar cuidado Com essas certinhas baixas Do defender Que qualquer hit é varado Que varado foi esse? Muito bem jogado pelo Sete Vamos ver Ele provavelmente vai afitar O gen do... Ih, ele achou Ele vai achar? Ele encontrou Está procurando Olha o Lillian S3 O Lillian S3 estava aqui Tinha alguém fazendo gerador Ele não sabe Quem é o supervivente Estava ali no gancho Vai, ele bate no gerador E vai voltar lá para o gancho Deu um popzinho, né? Enquanto isso Feito, o Zata está grudado O Lillian S3 está correndo Foi resetado O Zonio está ali no meio Das construções Vai grudar em gerador E o Lillian S3 voltou para o gerador O Sete já tem informação Onde está o Bande Ele vai atrás do Bande Bate de um lado Bate de um outro A situação é meio difícil Como eu falei Justamente Eu não entendi A jogada do Bande Nesse momento Porque ele foi para um lugar Muito aberto Para o Sete O Sete ele consegue Buscar o jogo Infelizmente não está aberto Mas vamos ver Como é que o Sete Vai se comportar agora Os meninos estão jogando De maneira certa Você pode observar Que o Lillian S3 ativou O Tinker E já deu pré-live O outro Tinker Do outro lado Foi ativado Agora o Sete vai ter que escolher Está preocupado Com o gerador ali atrás Está preocupado Com o gerador ali da frente Dois Tinkers ativados Ele tem que estar atrás Ele acha Pelo visto O Bande deve estar Naquele gerador Que apitou o Tinker agora Ele vai atrás Vai procurar Ele precisa de uma queda rápida Ele não tem nada Para segurar Nesse momento o gerador O gerador O quarto gerador é feito E com esse é mais dois pontos Para o estilo da frente Como eu falei Apesar de o Sete Ser um cara muito experiente Muito experiente mesmo Todo mundo sabe disso Esse mapa É um mapa complicado Por Blight Eu já falei mil vezes Eu já falei mil vezes Para as pessoas Tipo A pessoa fala Não puxa Blight lá Que é forte Não Não é tão forte Assim Não é bem simples De se jogar Esse mapa Então O Sete Que é um cara Muito experiente Tendo dificuldades Nessa partida Mérito logicamente Dos Survivors Terem conseguido Tirar e se arruinar Muito rápido Na partida Vamos ver Como que vai se comportar Agora nesse finalzinho Ele precisa Vai conseguir Com certeza Eles vão abrir o portão E só vão sair E ele vai lá Ele tem que Dois tanques Acabou Não tem o que fazer Vai sair O Três Survivors Provavelmente Vai garantir A vitória Portão aberto Com mais três fugas Dezoito pontos E com O Lange Está eliminado ali Dezoito A quinze Então a Affliction Já podemos dizer Que é mais Uma Vitória Da Affliction Muito bem jogado Pela Affliction Agora Muito bem mesmo É Infelizmente O Sete Ele Teve o azar De ter o Totten Retirado Muito rápido Na partida Muito rápido mesmo Isso complicou O jogo dele Porque você Depender de um pop Apesar de você Ter um tinker Depender de um pop Para poder conseguir Fazer o slowdown Na partida Não era fácil E vamos Para a partida Porque tem Jogo Meus amigos Tem jogo Aqui A Saninha Tidekiller E vamos ver O que ela puxou E ela puxou A Spirit Ela puxou A pipitosa Não acredito Temos o terceiro S na partida Terceiro S Justamente É isso família Os três killers Rank S Nurse Blight E Spirit Estão presentes No campeonato Puxados todos Pela Sinner Será Se a galera Da Affliction Vai acompanhar isso A Sana já entra No mundo dos espíritos Vai atrás Ela até avalia No meio de uma chase Mas ela vai que vai Que ela chase E vai procurar Os outros sobre eventos Tá procurando Os outros sobre eventos Tá olhando em volta Não quer deixar Que nenhum gerador Seja feito Achei interessante Eu estava realmente Suspeitando Que fosse o Vini Que ia trazer Essa pipitosa Para o time Da Sinners Mas veio a Sana Confio muito A Sana joga muito Com esses killers M1 A Spirit dela Não é uma Spirit Para se brincar É uma Spirit forte Também Vamos ver como é Que ela vai se comportar O pessoal está Só dropando o pallet Está um tempo Para o save Está aproveitando A Autorreven Tem uma quantidade Considerável de pallets Então dá para eles Ganhar um tempo ali Enquanto isso O primeiro gerador Da partida foi feito E com isso A Affliction Larga na frente 1x0 Para a Affliction A Sana vai entrar A Sana vai entrar No mundo dos Espíritos O Leroy Stanley Está ali paradinho O Tonho Viu o Totem E a Sana Passou do lado Passou do lado Ali Será que ela tem informação Já pegou ali O Tonho Pulando Quando os Espíritos E o Band Estão fazendo Geradores E a Sana Vai atrás Sana Desistiu Givote Ela não quer Que não saia Nenhum gerador Já viu o Fedizado Andando lá No canto do mapa Vai observar Ver que o gerador Está regredindo Então alguém Largou o gerador E ele vai Ela vai atrás O Fedizado A Sana Está indo atrás O Fedizado Ela quer De um bau O Fedizado De qualquer jeito Que ela precisa Garantir um ponto Para pelo menos Tentar empatar Esse começo De partida Para conseguir Colocar alguma Pressão na partida Porque o Corrupt Já acabou Sim, com certeza O Corrupt Já acabou A Sana ainda Não conseguiu Nenhum gancho Os meninos Já tiraram Os meninos da Affliction Já tiraram o gerador Vamos ver Como é que A Sana Vai se comportar Lembrando que A Spirit Se não me engano Ela está com Um bugzinho No mundo do Face E você não consegue Escutar os passos Dos Survivors Se não me engano Está com esse bug ainda Não sei se a Behavior Já fez a correção Vamos ver A Sana conseguiu A primeira down Aí, Chess A primeira down Já foi executada Tentaram dar um cantinho Até aqui Dois a um Agora Com esse gancho O Fedizado Foi ali Vai começar a mofar Um pouco mais E os sobreviventes Da Affliction Estão terminando Mais o gerador Mas a Sana está lendo Mais um gerador finalizado 3 a 1 Para o time da Affliction A situação acaba Começando a ficar Complicada Para a Saninha O Fedizado Já foi retirado Do gancho A Saninha está voltando Ela tentou buscar o Hit Ela tentou buscar o Hit ali Mas terminaram de curar No finalzinho ali Bem na Belinha Ela já sabe que ele está Correndo pelo canto do mapa Ela acaba encontrando o Fedizado A Fedizada vai para o chão E ela vai pegar Será? Se essa Lauri tem surpresinha? A Lauri não tinha surpresinha Com isso vai ser levada Para o gancho E vai ser enganchada Pela segunda vez 3 a 2 Para o time da Affliction A Saninha vai entrar No mundo dos Espíritos O melhor Sanlei Está fazendo o gerador Então ele está andando O Fedizada está mofando E o Vandy está ali Andando tranquilamente A Saninha vai acabar Encontrando o Vandy Vai olhar ali em volta Não quer cometer essa chase Está levando para o canto do mapa Ela quer proteger os geradores E proteger aquele gancho E garantir essa kill Sim, ela quer apenas Tipo, tirar o pessoal dos geradores E ficar de olho naquele gancho ali Ela quer tirar O Fedizada da partida Os meninos provavelmente Estão cientes disso Eles não estão largando o gerador Para ir salvar o Fedizada Eu não sei se tem alguém aí Próximo para tentar fazer esse save Mas A Saninha está fazendo O que tem que ser feito realmente E fizeram o save O Tonho foi lá Tirou o Fedizada do gancho O Lirio Estrela E vai terminar o quarto gerador E com isso é mais Dois pontos Para o time da Affliction A situação está bem A situação está bem complicada Está passando Porque tem um gerador avançado Provavelmente ele já deu o track Em que aquele gerador está avançado Os meninos vão rodar Para tentar fazer aquele gerador E vamos ver Como é que vai se comportar Agora a Sana, né? A Sana não tem muita opção Não tem trigene na partida Dois geradores perto Um extremamente distante Ela tem que buscar ali Tentar pegar alguém Que ainda não foi para o gancho Talvez Para garantir essa kill E fazer uma quantidade considerável De pontos E tentar depender ali Talvez dos sobreventes Sim, sim, sim Está bem complicada Essa partida Está bem complicada Ela ainda tem Esse arruinar up Mas Agora tanto faz Se o arruinar está up Ou se não está Provavelmente os meninos Não vão comitar Tirar esse arruinar Eles vão tentar fazer Em cima desse arruinar Mesmo o gerador A Sana vai entrar No mundo dos espíritos Já pegou o track De um sobrevivente ali E é ofetizada É ofetizada Ela vai tirar O feitizada Da partida Provavelmente Os meninos já devem Estar sentados No gerador De novo Vamos ver como é que Ela vai se comportar Agora a Sana, né? A Sana tem que tirar Mais rápido possível O feitizada Da partida E buscar um sobrevivente Que não tem O gancho ainda Como eu suspeitei Ela foi no gerador Ela quer ter o controle Desses geradores Pelo menos um pouco, né? Vamos ver como é que vai ser A Sana tá indo atrás Já pega o Tonho ali Vai acertar o primeiro hit Tem Tonho Tem feitizada Tem um vande machucado O Lirou Stunley É o único Que tá full health Na partida Com isso A Sana ganha Uma vantagem Que ela consegue Escutar mais tranquilamente Os barulhos De dores Do sobrevivente Ela encontra o Tonho E vai levar o Tonho Pro seu primeiro gancho Fazendo certo Enquanto isso Lirou Stunley Vai procurar um gerador O Tonho Tá sendo levado Feitizada Tá andando tranquilamente O Vande Tá procurando Os sobreviventes Eles querem se resetar O Tonho O Tonho foi pro gancho E com isso É 5x3 Pro time da Affliction Essa partida Tá tensa Tá todo mundo Tenso nesse momento aqui Esperando pra ver O que vai acontecer O Tonho já largou Já pulou do gancho Tava com ele Com o Deliverance E já A Sana já vai Olhar os geradores Pra ver Como é que tá Como que os geradores Estão O pessoal Os meninos Já devem ter visto Os outros totens Pegando fogo Já passou Cal Que ela não tem Apenas um totem Pegando fogo Por isso que eu acho Que eles não Comitaram tirar Esse totem E tentar arriscar Sei lá Ela tá com Solo Mas O gerador Tá sendo feito Aí Tá terminando Já E como o Tonho Já foi curado Enquanto encostava No gerador Vemos que ele Não soltou do gancho Ele foi retirado E com isso O gerador é feito 7x3 Para o time da Affliction A Saninha vai entrar No mundo dos espíritos Vai atrás Tá procurando ali Onde estão Os sobreviventes Ela quer tentar Garantir mais uma Dá Encontra o Tonho Ali Se eu enganchar O Tonho E matar ele É mais 2 pontos Para o time Da Sinners Sim, sim A Sinners A Sinners Se encontra Numa situação Bem complicada Porque No Spirit Nesse mapa Eles conseguirem Apenas 2 Mais 2 pontos Né Tá nessa situação De conseguir mais 2 pontos Ou não Vai depender De como é Que vai acontecer Essa jogada Contra o Tonho Vai ser Uma batata quente Para o Survivors Da Sinners A situação Vai complicar A Sana Tá buscando ali Não consegue Chegar no Tonho O time da Afliction Vai se posicionar Para fazer aquela Realmente Realmente Acabou Vai ser 4 fugas 4 foguinhas Realmente A batata Esquentou Para o lado Da Sinners Agora Da parte Do Survivors Eles vão ter Que jogar Muito mesmo Muito mesmo Situação For Blight For Spirit Os 3 killers Rank S Do nosso Dead by the Light Não ia ter Não ia ter O que fazer Ia ser os 3 S Mesmo É isso Campeonato TBD Chegou na final É isso Basicamente O Nauf Já tá escutando Busca Tentar sentar O hit Pra cima Do Sem Não consegue O Sem Tá machucado Seu Nauf Conseguir Essa queda Muito rápido A situação Vai complicar Meu Deus Ele tá Com a katana Nas costas Do Sem Faz Esforra Remessa Famoso Famoso Taco de Baseball Nas costas Maluco E com isso Afliction Fica um gancho A menos Mais perto Da vitória O gerador Foi feito Ali na cara Do Nauf Tá 13 A 4 O Sem Tá mofando Ali no gancho Enquanto isso O Nauf Tá tentando Buscar o primeiro Hit No Finizeira Finizeira Dropando Safe Tá tranquilo O Biribinha Foi jogado E foi cegado Nossa Muito bem Jogada A Biribinha Finizeira Ali Segurando O que sabe O tempo De reação Do Nauf Não foi Tão Rápido Assim Né E mais Um gerador Perfeito Na partida O Nauf Acabou conseguindo Acertar O primeiro Hit Ali pra cima Do Vini Vamos lá Man Spirit Contra Man Spirit Vamos ver Quem vai sair Melhor O Vini Pra quem não sabe Ele joga muito Bem de Spirit Vamos ver Como é que o Vini Vai se comportar E agora A pallet A pallet Foi dropada Dentro Não consegue Vai pro chão Enquanto isso Já tivemos 2 geradores Feitos Na partida Tá 3 a 5 O Vini O Vini Vai ser levado Pro gancho E com isso É mais um ponto Para o time Da Fiction 14 a 5 Falta 2 Ganchos Para a Fiction Se consagrar Campeão Do 1ª edição Do Cbered O Nauf Já vai buscar O primeiro Hit Pra cima Do C O C Tá machucado O Nauf Tá ali Esperando Será se vai usar O Face Será se vai Atrás Tá andando Ali Muito tranquilamente Tá indo Atrás O Face Voltou E ele vai Buscar No Face Enquanto isso Mais um gerador É feito O 14 a 3 O Nauf Consegue Derrubar o 100 E é isso Vamos ver O que vai acontecer Agora Porque Mais um gancho Vitória Mais um gancho Vitória O Vini Não pode entrar Struggle Ninguém mais Pode ir pro gancho É isso Meus amigos Tem que tirar o 100 Antes de correr Ninguém mais pode ir pro gancho Já vai encontrar Alguém fazendo O gerador ali Vão Buscar O Finizeira O Finizeira Tá correndo Tá dropando o safe Tá se protegendo Ali O Vini Já foi resetado Ninguém mais pode ir pro gancho A única chance Agora é o empate Buscarem no desempate Ali depois Na próxima partida É meus amigos Situação tá complicada Do lado da Sinners Meu amigo Que bela paletada Ai levou uma palete Na cara Engoliu a palete Com tudo Só que agora Né A famosa A surpresa Finizeira Foi pro chão Nauf Vai pegar Tem surpresinha Não tinha surpresinha Ele vai pro gancho E com isso Meus amigos Não tem mais o que fazer A Fliction É campeão Da primeira edição Do CBD E a surpresa Não foi por parte Do Fini Foi por parte Do Nauf Aquele famoso Ali Estacado Três stack Só Precisou chegar Dar aquele cutucão No nosso querido Finizeira E Infelizmente Não deu pra sim Agora É o famoso Show match O jogo já acabou E vamos acompanhar Esse finalzinho Pra ver se ainda Saem ótimas jogadas Porque aquilo Não pode desanimar Com certeza não Com certeza Pelo amor de Deus Do outro lado Da partida O Finizeira Vai ser retirado Do gancho O Nauf Já vai encontrar Alguém Fazendo gerador É o Bunk O Bunk Tava fazendo gerador Ele tá full health Mas tem um devorador De roupas Presente Na partida E a situação Tá ligada Pro time da Sinners O Bunk Tá indo Pra um lado Pro outro Tá esperando Voltar O seu face O Nauf Vai entrar No mundo dos espíritos Vai atrás Do Bunk Finizeira Já foi resetado Então Com a atenção O Nauf Espera Não escutou Não sabe pra onde foi E ele só deu Será que vamos ter O famoso Memento Será? O Bini terminou Ele do lado E não queria nem saber Não Não quis saber Churumelas não Só deu Meu Deus Que jogada O Bini Entrou na mente Do Nauf E fingiu Que ia pro lado Foi pro outro E acaba Fazendo com O Nauf Acerte o vento É Situação complicada Pro time da Cine 4 stack No devor Eles não sabem Qual que é o totem Então vamos ver Como é que vai ser O gerador de cada lado Do mapa Pelo menos Nessa situação Assim vai estar Com a vantagem E o primeiro gerador Caiu O primeiro totem Caiu E tiraram justamente O devor a roupas É meus amigos O devorador de roupas Não está mais Na partida E o Ruin Tá indo de vez O Ruin Tá indo de vez E também O Ruin Caliu 3 geradores Um no canto Do mapa Cada um no canto Do mapa O Nauf já pegou Tracking de alguém ali Não vai ter Um mementozinho Na partida E o Nauf vai buscar Pra tentar derrubar Algum sobrevivente Garantir mais uns pontos A vitória já é da Fliction Então bora ver O Matinho já mexeu ali O Nauf tem informação Tentou buscar o hit Não conseguiu Vai pular ali Com o Vini E tá tudo tranquilo A famosa tacada De katana nas costas Né? É meus amigos Eu acho que aquele Primeiro hit No começo Da partida Deu uma destabilizada Na Cine O último gerador Foi feito É rapaz Eu tava nem lembrando De contar a pontuação Dos geradores Quando acabou Também nem vi Os geradores voaram Nesse finalzinho Mas Era uma situação Muito complicada Pra Cine Reverter um jogo Desse contra um Kilo é S Né? Tipo Com apenas 3 Podendo tomar Apenas 3 ganchos Não era uma situação Fácil Não era fácil Já foi bem complicado Pra gente ontem Né? Que era 8 ganchos Né? Pensa Pros meninos Da Cine Agora Que era apenas 3 ganchos Não ia ser fácil E aí conseguiu A queda Conseguiu a queda De novo Os meninos Estão brincando Agora Acabou a partida Tô esperando Já acabou a partida Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Caralho É festa Mano Os meninos Provavelmente Já estavam comemorando Depois do quarto Do quarto Então já podemos dizer Affliction é Campeão Da primeira edição Do CB Dead Bora descer Pra ver Como é que tá A festa lá Eles tão Cabochas? Já aí galera Acabou Affliction É Campeão Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Cara Let's fucking go Velho